Já tô aqui com a minha trupe, interesseira, bando de interesseiro E você que tá aí vendo esse vídeo, vai logo deixando seu like e seu comentário E dizendo que você não é um robô, viu? Pessoal, passando aqui pra agradecer O remedinho da Uli chegou, minha gente E a gente já começou a dar ela Nós estamos muito felizes e ansiosos pra que tudo dê certo Em nome de Jesus vai dar tudo certo, viu? E, minha gente, passando aqui nesse vídeo pra dizer pra você que tá aí Deixa seu comentário aí pra falar pro YouTube que vocês não são robôs Porque o YouTube vem tirando nossos inscritos todos os dias São muitos inscritos que a gente já perdeu Que a gente vem perdendo, pessoal, todos os dias E eles falam que são robôs aqui nesse canal, né? Agora com qual intenção, qual intuito de ter robôs aqui nesse canal que a gente não sabe? Aquele pitico, aquele pitico É, espera Oi, gente, gente Calma, muita calma nessa hora que mamãe vai dar Calma, calma, ó Opa, oze, gente Oze Cadê Uli? Cadê Uli? Cadê Uli? Cadê Uli? Cadê Uli, gente? Cadê Uli? Aqui, Uli Uli fica escondida lá atrás Hein, pessoal? Bora bater recorde de comentário nesse vídeo Vamos bater recorde, vamos mostrar pro YouTube Que nós não somos robôs Que vocês não são robôs aqui nesse canal Então, minha gente, deixa seu like Não esquece, tá vendo o vídeo? Deixa o like E comenta Que você não é um robô Comenta aí, não sou um robô Pega 30 segundinhos aí do seu tempo E comenta aqui, neste vídeo Que eu não sou um robô Vamos bater recorde no YouTube Vamos mostrar pra ele Que ninguém aqui nesse canal É robô Que todo mundo tá aqui Porque ama essa turminha Essa turminha Tudo interesseira Todo pessoal aqui já sabe Que aqui Aqui a gente faz vídeo Na base do pitico Aqui a gente ganha muito pitico Tchau, pessoal!